Como você pensa e projeta os seus diferenciais na música? Bom, na parte de produção eu tento me inspirar em diferentes artistas de diferentes estilos para poder criar o meu e pegar um pouquinho desses artistas e criar o meu próprio estilo com as minhas influências, entendeu? Então eu acho que a maior característica disso seria um breaks mais melódicos onde o público para para prestar atenção, ver que alguma coisa mudou e os drops marcantes. Acho que essa é a minha maior característica.